E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A segunda parte da sexta temporada de Cobra Kai acabou de ser lançada faz pouco tempo aí e após aquele final tirar o fôlego, onde a gente viu aí o Kong ser morto por lutar de forma suja com a intenção de matar, a terceira parte promete elevar as apostas aí a um nível mais alto de toda a série. Isso porque a morte aconteceu durante o torneio e agora a gente tá caminhando aí pra um desfecho final. Com a terceira parte sendo o último capítulo que a gente vai ter aí de Cobra Kai, eu sinto que os próximos cinco episódios terão muito pra mostrar pra gente. Então, com isso em mente, eu decidi explorar tudo que a gente já sabe e compartilhar as minhas teorias e previsões sobre o que pode acontecer a seguir. Então, bora pro vídeo! Aqui eu vou falar tudo que a gente sabe sobre o Cobra Kai da sexta temporada aí e eu já aviso que aqui contei bastante spoiler, né? Sobre a data de lançamento da terceira parte da sexta temporada de Cobra Kai, a gente sabe com certeza que tá bem próxima, tá? Essa terceira parte vai ser o último lote de episódios que a gente vai ter na série, contudo, não será a nossa última visita ao universo de Cobra Kai, porque tem um filme aí chamado Karate Kid Legends que tá sendo desenvolvido e tem lançamento previsto pra 2025. Por mais que a gente esteja se despedindo aí de alguns personagens, não é impossível que alguns deles apareçam no filme. Em relação à terceira parte da sexta temporada, os episódios finais vão ser lançados da Netflix no dia 13 de fevereiro de 2025, o que deixa a gente aí com quase três meses de espera. Terão mais cinco episódios e, como eu mencionei, isso vai marcar o fim da série que tem estado presente nas nossas telas nos últimos cinco anos. A gente não para pra pensar nisso, mas já vai cinco anos que tem Cobra Kai, né, a série. Embora eu ache que a Netflix plongou um pouco demais essa temporada, considerando que ela começou a ser lançada em julho de 2024, eu não me importo tanto, já que essa é definitivamente uma das melhores séries da plataforma. Cada episódio final, cada parte, tem sido quase como um mini finale, o que faz diferença, já que foi planejado sabendo que haveria três partes. Quanto à história, com essa temporada aí sendo o final, tem muitas direções diferentes que ela pode seguir, porque tem várias tramas ali que precisam ser encerradas. Bora então abordar o que provavelmente vai acontecer após a morte aí do Kong no torneio do Sekai Taikai. É provável que o torneio seja cancelado, porque o Kong morreu ao vivo na TV, então eu duvido que esse evento possa continuar normalmente. Não é como se simplesmente fosse mover o corpo dele pro lado e prosseguir. É provável que haja ali uma investigação e outros desdobramentos. Isso me faz pensar que o Cobra Kai pode decidir se retirar do torneio, especialmente depois de perder o seu melhor lutador. Além disso, pode coincidir aí com a Tori se afastando de John Chris, e do Cobra Kai, depois de se reunir com o Rob e a Samanta durante a luta. Portanto, tem aí possibilidade de que o Cobra Kai entre em colapso e fique sem lutadores. A partir disso, a história pode tomar dois rumos diferentes. A primeira direção é que, em vez de continuar o torneio Sekai Taikai, pode haver uma disputa de orgulho entre eles acontecendo lá nos Estados Unidos, entre o Miyagi-Do e os Dragões de Ferro. Isso se o Axel não for culpado pela morte do Kong, já que eles estavam lutando um contra o outro. Porque, assim, tem uma grande chance de que a culpa recaia sobre eles. Bom, galera, eu acho que a Samanta vai derrotar a Zara, enquanto o Rob vai derrotar o Axel. Isso, no final, significaria que o Johnny e o Daniel se tornaram vitoriosos sobre o rival aí de longa data, que no caso que eu tô falando aqui é o Silver. E o Johnny e o John Chris podem acabar até deixando as suas diferenças de lado, já que tem um inimigo em comum, né, que no caso é o Silver, e ambos querendo derrotá-lo. Esse seria o primeiro rumo. O segundo é que pode haver um salto temporal e a luta pode voltar a acontecer no local do torneio, seguindo as regras específicas da competição. Afinal, o torneio do Sekai Taikai é uma competição respeitada e um grande mérito pra quem vence. Eu acredito que em algum momento vai ser retomado, porque eles precisam coroar um vencedor pro ano. Se isso acontecer, eu ainda acho que Miyagi-Do vai se sair vitorioso aí e seria decepcionante se eles não ganhassem, considerando que a gente passou aqui, meu bem, cinco temporadas acompanhando eles. Terminarem em segundo lugar não seria certo, eu acho. E com o Miyagi-Do vencendo, isso também conectaria outras partes da história que precisam ser concluídas. Fora as lutas aí, a gente vê o grupo se desmantelando e seguindo caminhos diferentes enquanto vão pras faculdades, porque tem a vida lá fora também, né, ao redor do país. Foi mencionado que o torneio do Sekai Taikai era extremamente importante porque poderia ajudar a construir um futuro pra aqueles que não tinham perspectiva de ir pra faculdade. Assim, se o Miyagi-Do vencer, personagens como o Rob poderão fazer o que queriam, né, talvez gerenciar uma filial do Miyagi-Do, já que seu futuro e paixão estão claramente ligados com o Karate. Rob é um indivíduo que se transformou durante a série e eu consigo enxergar isso acontecendo. E o Falcão pode até se juntar a ele, já que ele decidiu não ir pra faculdade e ama o Karate tanto quanto. A verdade sobre o Sr. Miyagi também deve ser resolvida. Digo isso porque nessa temporada, o Daniel descobriu que o Sr. Miyagi matou seu oponente quando competiu no torneio do Sekai Taikai e nunca contou pra ninguém. E eu espero que o Daniel entenda o motivo do Miyagi nunca ter falado isso, porque assim, o evento provavelmente marcou ele profundamente e mudou a sua vida pra sempre. Sei lá, gente, eu acho que pode ter sido um acidente ou talvez ele estivesse lutando por um dojo com métodos semelhantes ao Cobra Kai e isso pode ter levado o Miyagi a mudar a sua abordagem quando se tornou sensei, rejeitando esse estilo de luta após sentir aí as consequências de tirar uma vida. O Johnny Lawrence provavelmente vai ter um final feliz, já que no fundo a história sempre foi muito sobre ele. Ele fez um discurso na parte mais recente aí da temporada sobre não acabar com uma pessoa sem emprego morando em um apartamento ruim. Embora não estivesse aí falando sobre ele diretamente, essas palavras refletem aí a realidade da sua vida. Com o Miyagi-Do vencendo o torneio, isso provavelmente vai ter aí algum dinheiro pra ele permitindo que o Johnny se mude do apartamento ruim nas que ele vive desde o início da série. Além de que a Carmen tá prestes a dar à luz e a gente vai ver finalmente o Johnny se estabelecendo e alcançando a vida que ele sempre quis, sendo um pai estável e um homem de família. Ah, e outra coisa, o Shosen e a Kim formando o casal foi uma direção inesperada que a série tomou e agora eu começo a me perguntar se a gente vai ver aí um tipo de final feliz pra eles juntos. Sabemos que o Shosen tá de coração partido e a Kim carrega um profundo arrependimento por ter priorizado o Karatê em vez aí dos relacionamentos, apesar de dizer o contrário. Os dois se encontrando em um momento que um pode trazer felicidade pro outro, não me surpreenderia se acabassem ficando juntos. Sobre outros relacionamentos, eu acho que a Tori e o Rob acabaram juntos, tá? Porque a Tori perdeu a mãe e o Rob provavelmente vai estar ao lado dela de uma maneira que a gente nunca viu antes. Como ele provavelmente vai continuar no mesmo lugar, eu acredito que eles vão aí se aproximar mais. Miguel e Demitri provavelmente vão pra faculdade e eu acho que isso significa que Demitri e Asma vão se separar. Mas o relacionamento mais importante do Demitri vai ser restaurado aí, vai ser com o Falcão. E eles devem se reconciliar antes do Demitri ir pra faculdade. Como vocês podem ver aí, tem muitas direções diferentes que a parte final da série pode tomar. Eu espero que seja emocionante, já que provavelmente vai ser a última vez que a gente vai ver muitos desses personagens. Por mais que o filme que tá por vir aí possa trazer alguns deles de volta. Quanto ao elenco e aos personagens aí, pra parte final da temporada, pessoalmente eu acho que os últimos cinco episódios não são os momentos certos pra apresentar novos personagens. A gente tá ali se despedindo de muitos deles, então não faria sentido introduzir novos rostos tão tarde na história. Mas na parte dois houve uma surpresa aí com o retorno do Terry Silver à série, então pode ser que tenha aí alguma aparição especial de outros personagens. Caso a série consiga aí fazer isso de forma adequada, né? Bom, por enquanto, infelizmente, isso é tudo que eu sei aí sobre a parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai e mais informações provavelmente serão divulgadas à medida que a gente vai se aproximando na data de lançamento. Eu acredito também que veremos um trailer nas próximas semanas, o que vai ajudar a gerar mais expectativa à medida que a gente se aproxima em 2025. Mas me conta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer aí nesses próximos episódios. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, já deixa o seu like pra fortalecer o canal, se inscreve aqui também e já me segue no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí